Fala galera do YouTube, Marechal Rambo de volta com Destiny, este vídeo aqui de última hora, como vocês viram aí na imagem e no título, vazou esta imagem no Reddit, Reddit é uma comunidade, um fórum que tem de todos os jogos e apareceu esta imagem lá, agora a questão é o seguinte, se esta imagem é legítima ou não, aparentemente esta imagem é legítima, ela está muito bem feita, eu sei que tem muita gente que sabe mexer, mas na questão de conceito da imagem a gente pode ver um mestre saladino carregando um martelo ou um machado de fogo, cheio de lobo em volta e com um muro destruído e aparentemente o nome da próxima expansão Rise of Iron, para você que não entendeu, para você que não está ligado muito na história de Destiny, uma das histórias mais intrigantes é da bandeira de ferro, um breve resumo aqui galera, quando os decaídos estavam atacando a terra, eles construíram um muro gigante em volta da última cidade que fica embaixo do viajante e nos portões quem protegia a cidade eram os senhores de ferro, ali seria Destiny a ascensão do ferro, que contaria a história da bandeira de ferro, uma das histórias mais interessantes do game, depois, alguns spoilers aqui eu vou falar, teve muita treta entre os próprios senhores de ferro, que eles acabaram se matando, virou uma zona, mas olha só, o que tem nessa imagem galera, vários lobos representando a bandeira de ferro, tem o mestre saladino, não é qualquer personagem, tem o mestre saladino, que ele é um demolidor solar carregando um machadão ou um martelão de fogo. A gente sabe que a E3 está vindo logo aí, eu cheguei a mandar uma mensagem para o Didi perguntando se a bande ia estar na E3, ele não me respondeu, mas a E3 já é mês que vem, e quando sempre está perto de algum próximo evento, assim galera, começam a ser vazado algumas coisas, algumas imagens. Então, se essa imagem for legítima, velho, vai ser muito louco, vai ser muito louco, meu Deus, nossa, o mestre saladino, velho, o mestre saladino ali, mano, ai meu Deus, o que vocês acham galera? Comentem aí embaixo, se essa imagem é verdadeira ou não, se não for verdadeira, bem que podia ser, a pessoa que fez isso daqui está de parabéns, muito bem feito, por ser tão bem feito, eu acho que é verdade. Sim, tem alguns detalhes muito pequenos, é uma imagem sólida, não é montagem, não é montagem isso daqui, claro, é uma montagem, mas não existe alguma imagem dentro de outra imagem, isso a gente pode perceber, então eu acho que é legítimo esta imagem. Tomara que seja, galera, comenta aí embaixo o que vocês acham, eu já estou no meu hype total, quando vazam as coisas assim, a Band vai lá e se pronuncia, então vamos esperar aí nos próximos dias o que ela vai falar. Galera, obrigado a você que assistiu, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, me siga lá no Twitter, arroba Marechal Rambo, que é onde as notícias chegam primeiro, e vídeo novo todo dia aqui galera, muito obrigado, valeu!